Olá! Noções Elementares de Teoria Musical, módulo 2, parte 1. Os tópicos que serão abordados. Vamos fazer aqui um treinamento das linhas suplementares superiores e inferiores. Figuras das notas e pausas. Divisão proporcional dos valores, quadro comparativo. E aí paramos por aqui neste vídeo. E no outro vídeo, vamos continuar com o assunto compassos. Treinamento das linhas suplementares superiores e inferiores. No vídeo passado, no módulo 1, nós estudamos as linhas e os espaços entre elas. Agora, nós vamos aprender as notas suplementares inferiores, que são essas aqui, que estão abaixo do pentagrama, e as suplementares superiores, acima do pentagrama. Lembrando que essas linhas são esses pequenos traços aqui, que ajudam na identificação do nome da nota. Vamos lá! Treinamento para a memorização das linhas e espaços suplementares inferiores. No vídeo anterior, no primeiro módulo, a gente estudou o nome de todas as linhas e espaços. Agora, nós vamos estudar as linhas e espaços suplementares inferiores, que estão aqui, abaixo do pentagrama. Vamos lá! É o mesmo esquema. Eu falo as notas em azul e você as pretas. Vamos lá! Ré! Ré! Agora, olha você! Não entendi! Como chama essa nota? De novo! Mais uma vez! Que nota é essa? Agora sou eu! Vamos lá! Vamos decorando! Dó! Dó! Agora, olha você! Não entendi! Como chama essa nota? De novo! Mais uma vez! Que nota é essa? Agora sou eu! Vamos lá! Sim! Sim! Agora você! Não entendi! Como chama essa nota? De novo! Mais uma vez! Que nota é essa? Agora sou eu! Vamos lá! Vamos decorando! Lá! Lá! Agora você! Não entendi! Como chama essa nota? De novo! Mais uma vez! Que nota é essa? Agora sou eu! Vamos decorando! Sol! Sol! Agora você! Não entendi! Como chama essa nota? De novo! Mais uma vez! Que nota é essa? Agora sou eu! Vamos lá! Ré! Você! Dó! Você! Eu! Si! Você! Eu! Lá! Você! Eu! Sol! Você! É isso aí! Treinamento para a memorização das linhas e espaços suplementares superiores! Mesmo esquema! Eu falo as notas em azul e você as notas pretas! Vamos lá! Sol! Sol! Agora você! Não entendi! Como chama essa nota? De novo! Mais uma vez! Que nota é essa? Agora sou eu! Vamos lá! Vamos decorar! Lá! Lá! Agora você! Não entendi! Como chama essa nota? De novo! Mais uma vez! Que nota é essa? Agora sou eu! Agora sou eu! Vamos lá! Vamos lá! Si! Si! Agora você! Não entendi! Como chama essa nota? De novo! Mais uma vez! Que nota é essa? Agora sou eu! Vamos lá! Dó! Dó! Agora você! Não entendi! Como chama essa nota? De novo! Mais uma vez! Que nota é essa? Agora sou eu! Vamos lá! Ré! Ré! Agora você! Não entendi! Como chama essa nota? De novo! Mais uma vez! Que nota é essa? Agora sou eu! Sol! Você! Eu! Lá! Você! Eu! Si! Você! Eu! Dó! Dó! Eu! Ré! Você! Vamos revisar tudo agora! Vamos lá! Sol! Você! Lá! Você! Você! Eu! Si! Você! Eu! Dó! Você! Eu! Ré! Você! Eu! Mi! Você! Eu! Fá! Você! Ré! Sol! Você! Eu! Lá! Você! Eu! Si! Você! Eu! Dó! Você! Eu! Ré! Você! Eu! Mi! Mi! Você! Eu! Fá! Você! Eu! Sol! Você! Eu! Lá! Você! Eu! Si! Você! Eu! Dó! Você! Eu! Ré! Você! Eu! Dó! Você! Eu! Si! Você! Eu! Lá! Você! Eu! Sol! Você! Eu! Fá! Você! Você! Eu! Mi! Mi! Eu! Ré! Você! Eu! Dó! Você! Eu! Si! Você! Eu! Lá! Você! Eu! Sol! Você! Lá! Fá! Fá! Eu! Mi! Você! Eu! Ré! Você! Eu! Dó! Fá! Você! Eu! Si! Você! Eu! Lá! Você! Eu! Sol! Você! Figuras das notas e pausas. Figuras ou valores são as formas usadas para representar as diversas durações dos sons musicais. Então aqui vou falar sobre as características da figura. Ela apresenta a cabeça, apresenta a haste e apresenta bandeirola ou colchete. Só que existem vários tipos de figuras. Então nem sempre ela vai ter uma bandeirola ou colchete ou uma haste. Vamos conferir. As figuras mais usadas atualmente são a semibreve, a mínima, a semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semi-fusa. Essas são as figuras que representam aí o som. Então a semibreve, repare que ela só tem a cabeça. A mínima, ela já tem a cabeça e a haste. A semínima, ela tem uma cabeça, que é pintada de preto, diferente da mínima. E ela tem uma haste. A colcheia, ela tem a cabeça, a haste e o colchete. Ou bandeirola. A semicolcheia, mesma coisa, só que ela tem duas bandeirolas, diferente da colcheia. A fusa, três bandeirolas. A semifusa, quatro bandeirolas. Então as figuras, elas têm que ser diferentes umas das outras. Por isso que tem a cabeça, a haste e o colchete, para facilitar a nossa vida na hora que estivermos lendo a partitura. Essas figuras de sons, elas representam o som. Mas também temos as figuras que representam as pausas, que são o momento de silêncio na música. Então, temos aqui a pausa de semibreve. Ela está sob a quarta linha. Sob, quer dizer, ela está abaixo da quarta linha. Essa é a pausa de semibreve. Temos a pausa de mínima, que está sobre a terceira linha. Está em cima da terceira linha. Temos a pausa de semínima, a pausa de colcheia, a pausa de semicolcheia, a pausa de fusa e a pausa de semifusa. Então, repare que são todos desenhos diferentes para facilitar a nossa vida. Para quando nós olharmos para elas, nós conseguirmos tocar ou fazer o silêncio, no caso, de acordo com o tempo de cada uma. Cada figura de som tem sua respectiva pausa, que lhe corresponde ao tempo de duração. Ou seja, a pausa de semibreve, ela vale o mesmo tempo da semibreve. Igualmente para as outras pausas. Pausa de mínima vale o mesmo tempo. Pausa de semínima é o mesmo tempo da semínima, da figura. E assim por diante. As pausas são figuras que indicam duração de silêncio. Então, lembre-se bem. É o silêncio na música. Figuras. Antigamente, haviam figuras que, aos poucos, deixaram de ser usadas, até desaparecerem da grafia musical. Então, aqui é uma parte histórica. Tínhamos antigamente essa figura, que era a breve, que valia o dobro da semibreve. Tínhamos a máxima, que era o dobro da longa. Tínhamos a longa, que era o dobro da breve. A quartifusa, que era a metade da semifusa. Então, hoje em dia, nós não encontramos mais esse tipo de figura. Divisão proporcional dos valores. Quadro comparativo. É importante que você entenda o funcionamento desse quadro. É claro que no começo é um pouco difícil, mas, com o passar do tempo, você vai entender melhor. Temos aqui, a semibreve, ela é um valor inteiro. Ela vale 1. Dentro dela, cabem duas mínimas. Dentro da semibreve, cabem quatro semínimas. Mas, repare aqui, que dentro de cada mínima, cabem duas semínimas. Aqui, ó, mais duas. E temos aqui a colcheia. Que, dentro de uma semibreve, cabem oito. Oito colcheias. Essas duas aqui, cabem dentro dessa. Essas outras duas, dentro dessa. Essas duas, dentro dessa. E essas duas, dentro dessa semínima. Continuando aqui, ó, temos as semicolcheias. As semicolcheias, temos um total aqui de dezesseis. Dentro de uma semibreve, cabem dezesseis semicolcheias. Só que duas delas, cabem dentro de uma colcheia. Aqui também, ó. Dentro dessa, essas duas dentro dessa. E assim por diante. Temos aqui as fusas. Totalizando aqui, trinta e duas, que cabem dentro da semibreve. Repare aqui, ó. Duas fusas, cabem dentro de uma semicolcheia. Ó, mais outras duas aqui, dentro dessa. E assim por diante. A semifusa. São sessenta e quatro semifusas. Dentro de uma fusas, cabem duas semifusas. E assim por diante. Então vai se dividindo aí todas as figuras, né? Cada figura vale sempre a metade da anterior. Opa, metade da anterior. Vamos pegar um exemplo. A mínima. Ela vale metade da semibreve. Por quê? Dentro de uma semibreve, cabem duas mínimas. Portanto, ela vale a metade da anterior. Que é a semibreve. E o dobro da seguinte. Então, a mínima, ela vale o dobro da semínima. Por quê? Dentro de uma mínima, cabem duas semínimas. Então, a semínima, ela é metade da mínima. A mínima é o dobro dela. Temos aqui o quadro moderno. Esse quadro moderno, ele representa também a mesma forma. Aqui. A semibreve. Ela é o valor inteiro. Dentro dela cabem duas mínimas, quatro semínimas, oito colcheias, 16 semicolcheias, 32 fusas e 64 semifusas. E aqui, ele pega a mínima. Duas semínimas, quatro colcheias, oito semicolcheias, 16 fusas e 32 semifusas. Então, ele vai representando aqui cada figura. Fique tranquilo, porque você vai compreender melhor. Não é assim na primeira vez que você vai pegando a música, o jeito da música. Com o passar do tempo, você vai compreendendo assuntos que você viu anteriormente. A semibreve é a figura de maior duração. E as demais figuras são frações dela. Por isso, a semibreve é a figura utilizada como unidade na divisão proporcional de valores. Então, a semibreve é a maior duração. A mínima, ela vale metade da semibreve. Semínima, um quarto. Colcheia, um oitavo. Semicolcheia, um dezesseis avos. Fusa, um trinta e dois avos. Semifusa, um sessenta e quatro avos da semibreve. Então, temos aqui a pergunta. A semibreve é usada como unidade na divisão proporcional de valores. Por quê? Então, aqui eu vou falar um exemplo para ficar um pouco mais fácil a gente compreender essa divisão proporcional de valores. Bom, eu liguei na pizzaria e pedi uma pizza. A pizza chegou em casa e ao abrir, eu percebi que ela veio inteira. O pizzaiolo esqueceu aí de fazer os cortes na pizza. Então, a semibreve, ela é um valor inteiro. A semibreve, ela é uma pizza inteira. Igual a um. Um inteiro. Bom, está aqui, por exemplo. A semibreve é a figura de maior duração. É a pizza inteira. Vamos lá. Só que eu não vou comer uma pizza inteira. Eu preciso dividir ela com as outras pessoas. E aí, eu vim aqui, dei o primeiro corte e dividi a pizza em duas partes. Metade. Então, a mínima. Uma mínima apenas vale metade da semibreve. A mínima que indica duração, metade da semibreve. E aí, eu cortei de novo. Agora, ficaram quatro pedaços. Um quarto. Então, a semínima, ela indica duração de um quarto. Então, uma figura só semínima vale um quarto da semibreve. Esse número um indica que é a semibreve. E o quatro é em quantas partes foram divididas. E depois eu dividi novamente. E agora, ficaram oito pedaços. Apenas um pedacinho desse, que é um oitavo, equivale a colchê, que indica duração de um oitavo da semibreve. Então, a colchê, ela é um oitavo da semibreve. Então, eu usei esse exemplo da pizza, para a gente compreender melhor esses números, essa relação entre as figuras. E também é importante, porque esses números aqui, 2, 4, 8, 16, 32, 64, eles fazem parte da tabela da divisão proporcional dos valores. Que é importante você ter esses números decorados. Para a fórmula de compasso, que eu vou explicar no vídeo parte 2, no módulo 2, parte 2. Então, você vai entender melhor. Então, é importante você decorar esses números. Observação. A escrita de colcheias pode ser feita com as bandeirolas ligadas. Temos aqui o exemplo. As colcheias têm essa ligação entre essas duas notas. Ou com bandeirolas desligadas. Temos aqui, no exemplo. Elas não estão ligadas, estão desligadas. Da mesma maneira, podem ser escritas as semi-colcheias, fusas e semi-fusas. Temos aqui, ó. Semi-colcheias ligadas e desligadas. Fusas ligadas e desligadas. E semi-fusas ligadas e desligadas. Vamos conferir agora um exemplo. Fusas ligadas e desligadas. Fusas ligadas e desligadas. Fusas ligadas e desligadas.